Hoje é você que está sofrendo agora Hoje sou eu quem não te quer Um verdadeiro, tá gravando Quando o coração abriu o novo amor Hoje é, você pode fazer o que dizer Saca no céu, você não quer ouvir A hora que eu te ver E os olhos? Os olhos que eu te sorrir Esse lance faz, você não mora A minha luz é a louca, a louca é a paixão É pra onde? É pra que demais Só a galera cantando, vai! Você não mora, quer ouvir? A hora que eu te ver Os olhos que eu te sorrir Tá pra cantar mais alto, hein? Eu não te falo Você não mora É pra que demais Vamos arrebentar, rapaziada Você não mora Amor que eu te ver Os olhos que eu te sorrir Isso não é